Escala 1, a número 1 do som. Sua melhor opção. Gravações em geral com as melhores vozes do Brasil. Potência, qualidade, profissionalismo e competência no anúncio do seu comércio. O som para a propaganda mais ousado da cidade. Anuncie seu comércio com a gente. Nós chamamos a atenção e você ganha mais cliente. A sua melhor opção. Escala 1, a número 1 do som. Mais qualidade, potência e credibilidade. Gravações em geral com as melhores vozes do Brasil. Potência, qualidade, profissionalismo e competência no anúncio do seu comércio. Anuncie seu comércio com a gente. Nós chamamos a atenção e você ganha mais clientes. A sua melhor opção. Aqui, você aparece e seu comércio acontece. Escala 1, a número 1 do som. Contato 999787907. Visite o nosso site. www.escala1son.com E aí